Corongo Velho 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 Repiá-los no rodeio Porongo velho do bem se esparramado Chaleira preta no braseiro do galpão Bombária prata e um amargo bem cevado Incência verde do meu mato é chimarrão Porongo velho do bem se esparramado Chaleira preta no braseiro do galpão Bombária prata e um amargo bem cevado